Eita aqui é o canal, tudo que eu sinto? Sejam bem vindos a mais um vídeo galera, hoje eu vou falar para vocês uma curiosidade muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender Hoje eu vou falar para vocês a diferença entre pássaros e aves, vocês devem estar achando que é tudo a mesma coisa, que eles são idênticos, mas não Pássaro é um e aves é outro, são totalmente diferentes, e hoje eu vou explicar para vocês essa diferença e eu também vou dar alguns exemplos para vocês Então bora lá, os pássaros são classificados como tipo de aves, já as aves elas são da classe endotérmica O que isso quer dizer? O que quer dizer classe endotérmica? Quer dizer que ele consegue manter a temperatura do corpo constante Os tipos de pássaros são aves, mas nem todas as aves são pássaros Algumas diferenças entre pássaros e aves são que os pássaros tem capacidade de canto, diferente das aves que não tem E uma outra diferença bem interessante, se você tem aí criar um pássaro Você deve ter percebido que ele tem três dedos voltando para frente e o outro dedo aí atrás Isso é uma coisa, tipo assim, essa é a diferença entre pássaro e a ave Primeiro aves são endotérmicos, o pássaro ele tem capacidade de cantar e ainda tem três dedos para frente e o outro dedo atrás Tipo assim, você tem que fazer mais ou menos assim, mais ou menos assim, com o dedo assim Tipo assim, esses três dedos aqui da frente e o outro dedo aqui atrás, mais ou menos assim Vocês estão vendo a imagem aqui, a imagem está aqui E agora eu vou falar para vocês, tipo assim, uns exemplos, vou dar uns exemplos para vocês Vou começar com os exemplos de aves, o avestruz, o beija-flor, o cisne, a cegonha, a coruja, o pátor, o bu, o pinguim São exemplos de aves, existem mais, mas só peguei aqui alguns principais Agora eu vou dar para vocês exemplos de pássaros Exemplos de pássaros são andorinha, bentivis, sabiá, canários, cardeal, também conhecido como galo de campina Esses pássaros assim, é uma, tipo assim, uma diferença bem interessante para vocês Espero que tenham gostado, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações Mas você não perdeu nenhum vídeo novo Então é isso, deixe seu like e até o próximo vídeo Valeu